Tá piscando, tá gravando Boala, boaala, vai caralho Você viu só a polícia do outro lado? Foda, hein Bastardo, uma dessas que ela mete uma pistolinha lá Dá uma mão contrária pra nós, aí fodeu Agora tá aqui cheio, agora vamos Vamo lá, feita Mostra pro que você veio Pô, o chavo ficou, mano Hadar, hadar A horneteira A horneteira fazendo barulho, hein, mano Deve tá só um cano essa horneteira aí Maralho, esse dois? Boa, teria sido zero? Boa 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 O que é fez, irmão? Tá tirando o barulho pros caralho, tiozão O que é o que é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.